Falar com o Ministério de Minas e Energia que afirmou que a redução da mistura de biodiesel no diesel para 10% válida este ano representará uma economia de 9 bilhões de reais para os consumidores. Para explicar melhor essa situação a gente vai conversar aqui no Agronoite, Pietro Mendes, diretor do Departamento de Biocombustíveis do MME, do Ministério. Oi Pietro, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Boa noite Daniela, é um prazer estar aqui no programa Agromais. Muito bem Pietro, eu queria que você falasse também, acho que você deve ter ouvido a entrevista aqui do senhor Daubrabil, ele defendeu, é claro, o posicionamento de ter mais biocombustíveis na composição além dos 10%. Qual que é a posição de vocês e em que momento que vocês fazem essa conta de que vai ficar mais barato para o consumidor? Está ótimo Daniela, primeiramente eu acho que a gente tem que retomar o conceito de sustentabilidade, sustentabilidade nós temos três pilares, o econômico, o social e o ambiental e eles têm todos que ser levados em consideração. O segundo ponto que eu acho bastante relevante é dizer que o Ministério de Minas e Energia, ele é um defensor do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Nós reconhecemos todas as vantagens que o programa traz, redução de emissões, a questão da participação da agricultura familiar, segurança energética. Entretanto, o que a gente tem observado já desde 2018, quando foi estabelecida a resolução CNP nº16, que previa para esse ano 13% em janeiro e fevereiro e 14% de março a dezembro, um aumento do preço do biodiesel em relação ao preço do diesel. Com relação a isso, o preço do diesel-á hoje está em R$ 3,63 por litro. Quando nós fizemos a conta de R$ 9,15 bilhões ao ano, nós consideramos um preço de R$ 6,70, mas a última cotação que nós recebemos da agência de preço da Plat já está em R$ 6,77. Significa que o preço do biodiesel está mais de 80% acima do preço do diesel-á. Então, é óbvio que quando você mistura um produto que tem um preço mais elevado com outro de menor preço, isso gera um aumento do preço da mistura. Além disso, o ICMS, que é uma discussão que o governo federal já defende há bastante tempo, a fixação da alíquota do ICMS, ele é uma alíquota de valorem. E a conta do ICMS, ela é feita por dentro. Ou seja, toda vez que eu aumento o preço do diesel-B, eu vou aumentar a alíquota de ICMS. Com todas as nossas simulações, a gente sairia de um preço de R$ 5,33 do diesel-B, para R$ 5,48 do diesel-B, o que dá um acréscimo de R$ 0,15 por litro. Considerando as estimativas da empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, de que para o ano de 2022 serão comercializados 61 bilhões de litros de diesel-B, nós chegamos ao R$ 9,15 bilhões a mais que o consumidor teria que pagar para que nós tivéssemos aí esses teores mais elevados do biodiesel. Por essa razão, houve uma ponderação dentro do governo. É importante esclarecer que não foi levado em consideração somente o aspecto econômico, porque o CNPL pode reduzir o teor até 6%, e justamente em função das externalidades do biodiesel, o teor foi mantido em 10%. Todas essas considerações foram sopesadas pelos conselheiros do CNPE para definir o teor de 10% de biodiesel no diesel-B. E, Pietro, como é que o Ministério enxerga, então, essa questão de colocar na balança, reduzir essa mistura para 10% com relação ao agravamento, como a gente escutou ali na entrevista, de problemas de saúde, gases de efeito estufa, até que ponto que vale a pena essa redução na mistura? E também, claro, a gente já falou aí com relação também ao preço. É, nós estamos aperfeiçoando os nossos modelos. Isso foi levado em consideração. Por exemplo, para definir o piso mínimo do biodiesel em 10%, como eu falei, se fosse só o critério econômico, seria 6%. A Conab, em conjunto com o MAPA, fizeram um estudo do complexo soja e apresentaram uma série de simulações que colocava que um teor inferior a 10% poderia causar uma desestruturação do complexo soja. Nesse contexto, também é importante ressaltar que o Ministério do Meio Ambiente faz parte do CNPE e também ele pondera as questões ambientais, assim como também o próprio Ministério de Minas e Energia, porque o MME é o gestor da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, que tem como meta, pela utilização de biocombustíveis, evitar as emissões de 620 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, 2020 até 2030, e reduzir a intensidade média de carbono em 10% da matriz de combustíveis. Com relação ao RenovaBio, que é justamente com esse foco ambiental, as metas que foram definidas para esse ano, elas já levaram em consideração B13 e B14, conforme o que tinha sido colocado lá atrás. Nós não retrocedemos na meta de redução de emissões. Por esse motivo, nós não concordamos com a argumentação do setor que houve um retrocesso no RenovaBio. É importante também colocar que são duas políticas. A gente tem uma política de mandatos. O Brasil é líder na utilização de bioenergia, então nós temos várias políticas para impulsionar a utilização de biocombustíveis. Uma delas é o mandato e a outra é o RenovaBio, que se conjuga. E as metas do RenovaBio não houve qualquer tipo de retrocesso. Esse cálculo que vocês fizeram, Pietro, já leva em consideração os 20% do petróleo que é exportado por parte do Brasil? Na verdade, esse cálculo, ele leva em consideração o impacto, qual é o grande foco e isso é importante. A gente compreende o papel das associações setoriais de defender o setor. Mas nós, no Ministério, a gente tem que pensar na cadeia produtiva como um todo, incluindo o patrocinador de todas essas políticas públicas, que é o consumidor final. Então, o que a gente leva muito em consideração é, primeiro, o impacto do diesel na matriz energética. Só para você ter uma ideia, o diesel é o principal energético do país, inclusive substituindo hidrelétricas. Segunda coisa, nós temos um modal rodoviário, que transporta uma série de cargas pelo país. Então, qualquer centavo a mais no preço do diesel gera impacto no preço dos alimentos, por causa do impacto no preço dos fretes. Nós temos uma grande parte da população que depende de ônibus para se deslocar e que, por isso, qualquer reajuste no diesel também vai impactar no preço da tarifa que a população vai pagar. Então, o nosso grande foco, que a gente grande leva em consideração, é o consumidor, é o cidadão que está lá na ponta. Por outro lado, a gente sabe que precisamos de políticas para fazer a descarbonização e que não pode ser somente o preço. Por isso que o teor ficou em 10%. Muito bem, Pietro. Mendes, a gente vê que, de um lado, dizem que o preço vai aumentar, de outro, dizem que o preço vai reduzir. E a gente, aqui no meio, vai acompanhar a situação de pertinho para ver nesse cabo de guerra quem é que vai ganhar. Eu espero que realmente reduza o preço da gasolina, do diesel, para escoamento dos grãos, para que o setor não seja prejudicado. E a gente, claro, vai acompanhar toda essa situação toda. Pietro, muito obrigada pela sua presença, sua participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa noite.